E todas as quartas da noite temos um encontro marcado aqui no Talento de Mulher. E claro, sempre com muitas histórias inspiradoras. E a nossa talentosa desta quarta-feira será a médica veterinária e chefe do Núcleo Regional da SEAB de Francisco Beltrão, Denise Kiyapete Adanschuk. Nós te esperamos! Beijo no coração!